Boa tarde, meus amigos do canal Jerusa, Rainha das Montagens. Quero aqui agradecer primeiramente a todos que curtem meu canal. Agora estou indo para a igreja, para a casa do Senhor. Adorar a Deus em espírito e verdade. A Bíblia fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deixar o desejo para todos, uma semana maravilhosa. 1º de setembro de 2024, que esse mês seja de bênção para todos nós. Em nome de Jesus, amém? Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Hoje, domingo, 1º de setembro. Vamos agora para a casa do Senhor, adorar o Senhor Jesus. Gratidão a Deus por mais uma semana que vai se iniciar, graças a Deus. 1º de setembro de 2024.